Jesus Cristo, sempre em nome do Senhor, amém? Vamos juntos? Vamos pra cima! Ô Glória, pode aplaudir a Jesus bem forte! Vamos lá, vai isso pra Jesus, vai! Vamos adorar aquele que é digno, merecedor de toda a glória! Canta aí comigo, vai! Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Eu vou, vou te adorar Por toda a minha vida vou te adorar Vou te adorar, por toda a minha... Canta aí, maravilhoso! Maravilhoso, majestoso, poderoso, príncipe da paz! Príncipe da paz! Incomparável, imensurável, Alfa e Ômega, Supremo Criador Joga a mãozinha aí, Cantinha, vai! Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Eu vou, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Oh, glória! Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Joga a mãozinha aí, com alegria do coração, canta aí, Funimpotente! Funimpotente, excelente, soberano, 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 fiado, consolador, vou te adorar Cantinha, Cantinha, Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Eu vou, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Uma alegria, canta aí, bora! Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar Glória a Deus